Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o Doutor. Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. E hoje eu trago para vocês aqui no canal Doutor, mais jogos que chegou para o canal, pessoal. Beleza? Eu acho que isso aqui é os jogos do Nintendo Switch. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá. Vamos abrir a caixinha, então, pessoal. Vamos lá. Beleza? O jogo está aqui. É, dois jogos aí do Nintendo Switch, pessoal. Beleza? O barulhinho aqui é maravilhoso, hein? O barulhinho do plastiquinho em bolha. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui qual que chegou. Primeiro aqui, Legend of Zelda Breath of the Right, galera. Maravilhoso, né, pessoal? Lidinha física é maravilhoso, né? Olha aí. A caixinha bonitinha do Nintendo Switch. Essa é a primeira vez que eu compro algum jogo do Switch, né? E é a primeira vez que eu pego uma capinha dessa também no Nintendo Switch. Acredito em vocês, hein? Olha só. Legend of Zelda Breath of the Right. Olha só. Olha só. a arte desta capa, pessoal, vamos pegar a capa pra gente dar uma olhada, olha só, Nintendo ela é muito caprichosa, seus jogos, suas artes também, né, em cart, olha só, olha aqui, tem um link ali, ela na montanha, bonita, hein, a capinha é muito bonita, acho que é assim, é, olha só, a capinha aqui é maior que a do PSP, vamos comparar, deixa eu pegar uma aqui pra gente comparar, beleza, pessoal, aqui, olha, vamos comparar ela com, olha só, 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 olha só é o PSP é menor o que menor quase o mesmo tamanho o lado PSP ó ó é pouca coisa o PSP também é um pouquinho mais largo também, pouquinha coisa, só que ela é mais grossa a do PSP é mais grossa e o outro também que vem nessas caixinhas foi a do Gamecube pessoal ó a Nintendo já fez uma caixinha dessa aqui ó essa do Gamecube ó olha aí tá vendo ela já fez ó então beleza galera esse aqui ó Red of the Riot olha só o cartuchinho deixa eu dar uma focada aí Red of the Riot como é que alguém ia pensar que um joguinho desse aqui ia acabar aqui dentro aí pessoal tá querendo focar olha lá e agora vamos para outra aqui essa daqui essa daqui é o esse aqui é o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom essa daqui é a versão mais nova né pessoal olha só também tem a artinha atrás ó bonita e vamos ver a arte aqui da caixinha olha só olha só olha só tem a arte aqui né aqui tem tipo um 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 mapinha ó tá vendo com o papel muito bonito muito bom o papel ó é é bem legal E aí e aqui está o joguinho e agora galera mais uma comparação que ele vai fazer para você ver a evolução dos games como que é né Olha só essa aqui é o Zelda do Super Nintendo pessoal e esse aqui é o Zelda o do Nintendo Switch e olha só você vê a evolução pessoal como que é rápida a tecnologia né Olha só a pessoa pensou grande grande momentos eu passei com essa Zelda aqui na época em grandes emoções igual vou passar com esse também e a primeira vez que eu vou jogar Zelda do Nintendo Switch pessoal a maravilha Pessoal todo mundo sabe aí que as mídias físicas estão quase acabando né pessoal é quase no seu fim e infelizmente né pessoal porque você comprar você ter uma joia rara dessa aqui na sua coleção poder poder pegar entendeu poder jogar o que você quer tirar ali e é uma coisa fascinante né pessoal infelizmente o nosso mundo tá caminhando por o mundo digital cem por cento pessoal não só e filmes games mas infelizmente o mundo mudou né a nostalgia e bons tempos vão se acabando aos poucos mas enquanto tem a mídia física vou comprar né para toda hora que eu quiser pegar na mão olhar e relembrar e relembrar e relembrar tudo que a gente passou igual o zelda e uma vez que eu pego nesse cartuchinho aqui eu lembro alguma memória e daquela época e alguma coisa que aconteceu jogando esse jogo os amigos que estavam jogando comigo e por isso que é bom né pessoal a mídia física e a melhor coisa do mundo e então aqui as maravilhas do da Nintendo pessoal é isso aqui ó beleza beleza galera espero que vocês tenham gostado aí o box aí dos nossos joguinhos maravilhosos do Nintendo Switch o que é o Zelda o que é o Zelda o Legend of Zelda Tears of the Kindle deve ser assim pronuncia e pronuncia não sei e também o Legend of Zelda Breath of the Ride pessoal tem mais um que eu comprei da Zelda também que está para chegar quando chegar eu já trago aqui para o canal beleza para a gente conferir junto beleza galera espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa um like favorito se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações de vídeos e lives novos beleza fique ligado no canal doutor e até mais pessoal falou abraços e tchau